Bem-vindo a mais um vídeo do canal Donela Harmonizando Sua Vida. Eu sou a radionicista Márcia Donela e hoje eu quero falar com você sobre alguns objetos que você não pode ter na sua casa. Então fica aí até o final do vídeo que eu vou te explicar porque eles podem fazer muito mal para você e tem algumas diquinhas também de como resolver caso você os tenha. Você sabia que tem muitos objetos que podem atrapalhar a sua energia, a da sua família e trazer vários problemas e alguns problemas muito sérios para a sua vida? Sim, existem muitos objetos e aqui eu vou falar oito deles que você não pode ter de forma alguma na sua casa, tá bom? O primeiro deles e que muita gente vai ficar bem triste e até reclamar. Roupas doadas, roupas de brechó, roupas que foram de outras pessoas. É isso mesmo. Você sabia que a energia das pessoas fica impregnadas na roupa que elas usam? E que essas energias ficam ali por muito e muito tempo? Então, você não sabe que energia carrega aquelas roupas. Por mais, ah não, mas eu ganhei da minha tia e ela é tão legal. Você não sabe das dores da sua tia. Você não sabe das dores da sua amiga que te deu aquela roupa, que de repente ficou apertada nela e serviu perfeitamente em você. Ou então você é daquelas que adoram brechó. As roupas ficam com energia, com miasmas impregnados, tá? Tudo que as pessoas sentem, todo tipo de energia que ela emana, fica grudado naquela roupa. Aí você pega, aquela roupa veste e aquela roupa começa a te influenciar. Você começa a ter sensações, você começa a ter problemas e você não sabe que é daquela roupa que tá vindo. Então, evite usar roupas que são doadas. Mas no final do vídeo, eu vou te dar uma diquinha se você for daquelas pessoas que não pode viver sem um brechó, tá bom? A segunda coisa, móveis usados. Se você ganhou aquele móvel super lindo, bem entalhado, do século não sei o que lá, da sua avó, sinto muito te informar, você não deveria colocar esse móvel na sua casa. Mas sabe-se lá quais as energias que foram emanadas, que ficaram grudadas naquele móvel. Eu já fiz aqui um vídeo de como fazer a desimpregnação de energias, de miasmas, de uma casa quando você vai pra uma casa nova, não é mesmo? Ou mesmo da sua casa que você ainda está morando. Se você não assistiu, assiste porque é bem importante, bem legal. Lá eu falei um pouco sobre isso. Os móveis, eles ficam principalmente de madeira. A madeira, ela tem uma força de atrair muita energia, muito miasma. Dependendo de como está a impregnação desse móvel, ele vai ficar emanando aquele tipo de energia na sua casa. Então, evite, evite você ter esse tipo de móvel na sua casa. Se acaso você é muito, quer muito um móvel que você tem, tem uma dica também, tá? Que eu vou te dar no final do vídeo. Mas o ideal é que você não tenha, tá bom? Terceira e muito importante, não tenha colchões doados. Não aceite um colchão que foi da sua tia, da sua mãe, da sua prima. Porque o colchão é uma das coisas que mais impregna energia. Esse não tem dica nenhuma pra limpar. Desculpe, mas o colchão, você não vai conseguir tirar a energia dele. Pense que aquela pessoa dormiu por anos naquele colchão. Ela impregnou aquele colchão com todas as energias com as quais ela vai pra cama à noite. Se era de um casal, se eles brigavam, se eles tinham discussões, se eles dormiram brigados um com o outro. Todos os problemas da pessoa dona daquele colchão ficou impregnado ali naquelas horas que ela ficou dormindo ali. Então, o colchão, sinto muito te informar, você não deve pegar um colchão que foi de outra pessoa. Quarto objeto que você não deve ter, joias que foram herança. Aí você vai falar assim, nossa, mas gente, pelo amor de Deus, essas joias, elas são valiosas, elas têm um valor emocional e tal. Esse vídeo também fala de apego. Pode ver que até agora, a maioria dos objetos que eu citei tem a ver com apego. Você tem que se desapegar. O apego não é bom. Então, se você é apegado a uma joia de família, sinto muito. Você vai ter problemas, porque as joias, elas ficam com uma energia impregnada muito forte. Então, a pessoa usou aquela joia, ficou lá no porta-joias dela, ficou guardado na casa dela, impregnou com toda a energia da casa dela, com toda a energia de todos que conviviam ali, com todas as brigas. Todo o tempo que ela usou aquela joia, ela ficou impregnada. E o metal é difícil de você desimpregnar. Mas, é claro, eu vou te dar uma diquinha também com relação às joias, tá? No final do vídeo. Mas, se você puder, evite. Se você precisa daquele valor, vende. Desapega. Não fica com você, tá bom? Quinto objeto. Esse, não tenha. De jeito nenhum. Fotos de pessoas que já faleceram. Tem gente que coloca a foto dos antepassados na parede. Morreu todo mundo já. E tá aquelas fotos ali. Essas fotos, elas são testemunho daquelas pessoas. E elas estão na sua parede. Elas estão impregnando sua casa toda. Elas estão impregnando sua energia. Sem contar que você sempre pode estar olhando e sentindo um pesar. Um sofrimento. Porque aquelas pessoas se foram. Até a gente vê, às vezes, em muitos filmes, pessoas de nível muito alto financeiramente, que tem aqueles quadros enormes, né? Então, tem aquele tio que foi patrono e que já faleceu há muitos anos, né? Da mãe, da família, da avó. Tem vários quadros que retratam pessoas que já faleceram. Essas imagens são o testemunho da pessoa. Aqui a gente fala muito de testemunho. A radiônica usa muito testemunho. Uma foto representa a pessoa. Não tenha, tá? Então, coloque dentro de um álbum, né? Guarda dentro do álbum. Se é um quadro grande, guarda no lugar onde você, se o dia que você quiser se lembrar daquela pessoa, você vai lá olhar. Mas não deixe exposto na sua casa o testemunho de pessoas que já faleceram. O sexto objeto que você não deve ter na sua casa é objetos quebrados. Então, se você tem aquele relógio que tá sem bateria, sem pilha, não tá lá parado, não funciona, não deixe isso acontecer. Porque ele foi construído pra uma função. Tudo que estiver na sua casa, que não estiver cumprindo a função a qual foi feito, foi destinado, ele está emanando energia de ruim, energia de estagnação. Todo objeto que você tiver na sua casa, que você não usa, doe, jogue fora, coloque pra funcionar, conserte, tá? Então, não tenha objetos quebrados na sua casa. Sétimo objeto que você não deve ter na sua casa. Não tenha plantas mortas. Então, você põe aquele vazinho, vazinho lindinho, bonitinho, cheio de florzinha. Passa uma semana, passa outra, a planta morre. Fica aquela coisa seca. Aquilo é energia chá no Feng Shui. Na radiônica, é uma energia de forma que emana uma onda de morte. Não tem. Às vezes, a pessoa fica com dó de jogar fora, mas a planta já tá morta. Então, não deixe a planta morta emanando energia negativa de morte na sua casa. Tá bom? Jogue fora. Oitava coisa que você não deve ter na sua casa. Não tenha velas que você nunca acende. Muitas pessoas gostam de deixar velas perfumadas, velas que enfeitam. Então, aquela vela fica bonita ali. Mas essa vela nunca foi acesa. As velas, elas têm uma finalidade, que é iluminar. Inclusive, elas têm energia do elemento fogo. Se você conhece um pouco de Feng Shui, você sabe que o elemento fogo é um elemento muito importante para se ter em casa. Se você tem essas velas, você precisa acender. De vez em quando. Não precisa deixar ela acesa lá, acabar, ver ela ficar horrível, feia, toda destruída. Não. Vai lá, acende, deixa ela um pouco acesa. Para que ela cumpra a função dela, ela precisa cumprir a função para a qual ela foi destinada. Que é iluminar. Então, não tenha velas que você nunca acende. E agora, eu vou dar algumas dicas para você que não abre mão daquele brechózinho. Tá bom? Então, se você compra roupas no brechó, ou quer usar roupas que foram doadas, ou precisa usar, às vezes você precisa usar roupas que foram doadas, você pode limpar com amoníaco. O amoníaco não estraga as roupas. Claro que você não vai colocar um vidro de amoníaco, né? Você vai lavar essas roupas separadamente das outras. Você vai colocar uma tampinha de amoníaco na máquina. Ou você pode também deixar de molho um pouquinho antes de lavar com as suas outras roupas. O amoníaco, ele tira esses miasmas, tá? Uma dica bem interessante, bem importante. Você que está aprendendo radiestesia e radiônica, que viu aqui como usar o pêndulo, depois que você fizer essa limpeza, você vai perguntar para o pêndulo. A roupa está limpa de energias que podem fazer mal para mim? Se ainda está com a energia negativa, talvez você não possa ficar com aquela roupa. Aí você vai ter que aceitar e desapegar, tá bom? Agora com os móveis. Então, você ganhou aquele baú, é super entalhado, do século não sei o que lá, que foi feito por um artesão, blá, 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 que você não quer se desfazer. Mesma coisa, você pode usar amoníaco. Só que nesse caso, tem que usar bastante amoníaco. Porque dependendo do entalhe da peça, o amoníaco pode não pegar em todos os buraquinhos, né? Então, você pode limpar com amoníaco. E também fazer a energia reiki, como eu falei na outra dica das roupas. Por fim, você vai perguntar para o pêndulo. Esse baú está livre de energias que podem me fazer mal? Aí você vai poder saber se você vai poder ficar ou não com aquele objeto na sua casa. Se você ficou com dúvida quanto à diluição do amoníaco, no caso do móvel, você tem que fazer uma diluição bem forte, tá? Então, você pode pegar um litro de água, você vai colocar meio copo e aí você vai passar com um pano branco em todo esse móvel, tá? Então, é uma diluição bem agressiva, bem forte. Não estraga madeira nem nada. Você pode usar tranquilamente. Quanto às joias. Então, você ganhou aquela joia e você quer muito. No caso, a radiestesia e a radiônica tem uma forma de fazer a limpeza. que eu já falei aqui em outros vídeos, que seria a placa de selenita. Então, você vai usar a placa de selenita. No caso, aqui eu tenho essa placa, tá? A gente tem diversos tamanhos de placa de selenita. Você vai colocar a joia em cima dela. Mas lembre-se, você sempre depois de deixar por um período, você vai perguntar para o pêndulo se realmente está limpo. Você pode usar também a placa RIC ou pode usar as duas, tá? Deixa um tempo lá, depois deixa um tempo aqui, depois você pergunta. Nós temos também a desempregnador, que também é muito boa. Você pode deixar na placa desempregnador e você vai saber se está limpo perguntando para o pêndulo. Caso você faça tudo isso. O pêndulo ainda está mostrando que tem energias ruins, é melhor você vender, tá? E fazer o uso do dinheiro. E o colchão, o Feng Shui tem uma opção que você pode tentar, tá? Que é uma capa que ela é emborrachada. Normalmente, essa capa é vendida em lojas de produtos para alérgicos. Porque ele tem uma capa protetora contra ácaro e contra qualquer tipo de líquido. Então, ele reveste o colchão inteiro para que não tenha nenhum ácaro, nada, para as pessoas que são super alérgicas. O Feng Shui recomenda que você, na verdade, o seu colchão, você já coloque essa capa sempre, tá? Então, você pode tentar colocar essa capa nesse colchão. E mesmo assim, você vai perguntar para o pêndulo. O ideal é você pegar o pêndulo e ir lá na cama. E você coloca lá e pergunta se tem energia ainda ali impregnada que pode te fazer mal, tá bom? Eu aconselho que você não use colchão de outra pessoa. Mas se você não tem outro jeito, você pode tentar fazer, então, usar essa técnica. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui eu falei bastante coisa. Então, diga aqui para eu saber se você teve dúvida, para eu responder as suas dúvidas. Coloca comentários para que eu saiba o que você está pensando e ideias de novos vídeos, que eu fico muito feliz com isso, tá bom? Espalhe esse vídeo para que outras pessoas saibam dessas técnicas maravilhosas e como usar e como desempregnar as coisas e o que elas não podem ter em casa. Ativa o sininho. Inscreve-se se você não é inscrito. Espero que você tenha gostado. Namastê. Até o próximo vídeo.